Maria Regina Dourado foi uma das atrizes mais talentosas e engajadas de sua geração. Dona de uma voz e sotaque marcante, suas atuações são dignas de aplausos. Vamos acompanhar sua história, mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. Nascida em 5 de setembro de 1944, no interior da Bahia, desde pequena já demonstrava sua paixão pela arte em apresentações de teatro na escola. Aos 16 anos, se mudou para Salvador, seguindo seu sonho de estudar teatro. Conseguiu trabalhar na TV em 1960. Em 72, mudou-se para o Rio de Janeiro e começou a atuar em Saramandaia, Roque Santeiro, Tieta, ganhando reconhecimentos e prêmios por suas belas atuações. Paralelo à sua carreira, era atuante na política, foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores na Bahia e atuou nos direitos humanos. Na novela Renascer, ganhou muito reconhecimento por seu papel como morena. Se destacou também em Tropicaliente, mas em Explode Coração, lançou seu inesquecível bordão, Stop Salgadinho. Regina fez Levando a Vida, Pagador de Promessas, Esperança, Rei do Gado e muitas outras novelas. Seu último trabalho na Globo foi em América, Vivendo Graça, Mulher do Gomes. E sua última novela na TV foi em Caminhos do Coração, Mutantes, na Record, no ano de 2007. Em 2003, a atriz foi diagnosticada com câncer de mama. Lutou bravamente e cerca de sete anos depois, sua mama direita também foi acometida pela doença. Regina era muito independente e não aceitava ficar em casa sem trabalhar. Com câncer, ela ainda fez três novelas. Porém, no ano de 2012, a situação se agravou. Com metástase na medula e pulmão, escondendo seu estado real da família, a atriz se agravou e precisou ser internada, da qual não saiu mais. Algumas semanas depois, o quadro da atriz tornou-se irreversível e, já inconsciente, os médicos alertaram a real situação à família, que não se despediu da atriz ainda lúcita. Lamenta o irmão. A atriz nos deixou em 27 de outubro de 2012, aos 60 anos, no Hospital da Bahia. Mas sua carreira e memória jamais serão esquecidas. Se inscreva no canal e deixe.